Música Diretamente aqui de Algueiro, Sardenha, tenho o prazer de apresentar o chefe Louis Arras, do Vila Lastronas, que é o hotel que nós estamos aqui em Algueiro, Sardenha. E hoje ele vai preparar um prato muito especial, não? Especial. O que tem? Então, para a pasta, começamos com a farinha, a sêmola. Ok. E vai fazer... Ele vai preparar a pasta. Olha, gente, eu queria ter esse talento de fazer isso aí, viu? Música Bem, a massa está preparada, pronta? Vai abrir a massa. Lembrando que nós estamos aqui no hotel Vila Lastronas, em Algueiro, Sardenha, com o chefe Louis Arras. Música 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 Aqui é o antepasto. Isso aqui que você está vendo é uma ova de peixe seco, que ela vai usar para preparar um antepasto. Música Limão. Ralado, limão siciliano ralado. Esse é o verdadeiro limão siciliano ralado. Música O chefe está aqui, ó. Preparado para entrar... Gente, deixa eu dizer para você um negócio, olha. Esse aqui, ó, não é o restaurante mais premiado do planeta. Mas, é um dos mais elegantes em termos de comida caseira, tipicamente da Sardenha, da Sardenha que eu vi. Mas, em compensação, é um restaurante delicioso de comida aqui da Sardenha. Então, é um negócio bem, sabe, bem caseiro, bem local. Valeu a pena a gente ter vindo aqui, porque realmente eles fazem um trabalho aqui, sabe, artesanal. Música Pessoal, olha que mesa linda eles prepararam para a degustação. É muito chique isso aqui, né? Olha, as flores, as taças, né? Olha só o talher. Talher de prata mesmo. Talher de prata. E, claro, né? Esse mar aqui, na frente, que dá o tom azul esmeralda, né? Da nossa comida, aqui do chefe Luí Arras. Música Vou oferecer esse vinho, meu querido amigo Daniel Mendes, da Sapore. Daniel, 25 anos, 25 chefes, o sucesso é seu. Porque você é o cara que construiu isso tudo. A gente nunca pode esquecer quem começou tudo. Salute! Esse é o meu, esse é que eu preparei, hein? Olha, tá bonito. Isso aqui tá com uma cara boa, gente. Música Gostei tanto que eu vou comer mais um pouco. Chef Luí, congratulação. Salute! Salute! Música Música